Iaia, pega o meu pandeiro e a viola Faz o cabelo e bote a roupa mais bela Iaia, pega o meu cavaquinho e vamos sair de mansinho Simbora que tem samba na portela Me disse uma mina aqui na Vicentina, lá em Madureira Não é brincadeira, lá que é bom de se parar Comida gostosa, cerveja gelada e pagode a rolar E uma cachaça do norte que só reza forte e pode segurar E uma cachaça do norte que só reza forte e pode segurar Vai mudar o pagode Meu amor chorou, mas não tinha que chorar Meu amor brigou, mas não tinha que brigar Depois me deixou, mas não tinha que deixar Meu amor voltou, porque tinha que voltar Meu amor chorou, mas não tinha que chorar Meu amor brigou, mas não tinha que brigar Depois me deixou, mas não tinha que deixar Meu amor voltou, porque tinha que voltar Agora nós estamos bem juntinhos Nossa vida é cheia de prazer Meu amor é sol no meu caminho A estrela guia do meu céu E pra completar felicidade Estamos em outra lua de mer E pra completar felicidade E pra completar felicidade E pra completar felicidade Estamos em outra lua de mer É um batibum, 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 por amor Quem sofre de amor sabe o quanto dói Hoje ele é um balão Hoje ele é um balão de São João Pegando fogo na solidão Hoje ele é um balão de São João Pegando fogo na solidão Quero ver você, você salvar Todo mundo batendo na bola da mão O pagode vai rolar Todo mundo batendo na bola da mão Deixa o samba te levar Todo mundo batendo na bola da mão Quem quiser pode chegar Todo mundo batendo na bola da mão Quero ver você salvar Todo mundo batendo na bola da mão Até o dia clarear Todo mundo batendo na bola da mão Nos sapatinhos devagar Todo mundo batendo na bola da mão